O terreno é particular. A situação em que ele se encontra tem incomodado os moradores da rua Cosete de Alencar, no Morro da Glória. Na calçada estão espalhados cacos de vidro. Eu acho que é mais da moradora, que é na parte de baixo. Inclusive ela joga óleo aqui, deve ser para ajudar as pessoas a não fumar o crack. E caco de vidro e a gente tem a escola, que tem uma escolinha aqui. Todas as crianças passam por aqui. Então a gente tem medo que aconteça alguma coisa, elas machucar, cair. Igual eu tenho uma filha de 6 anos, que ela já caiu aqui, escorregou no óleo. Até cachorro morto tem aqui. Eles não limpam o lote. Vocês já conversaram com a moradora? A gente já pediu para morar, ela falou que não ia morar, porque não tem condições. Então ela poderia pelo menos estar tendo a limpeza do lote. Já ajudaria a gente. Há poucos dias foi colocado fogo no terreno. O local atrai bichos e está cheirando a carniça. Maura diz que já fez um abaixo-assinado, pedindo mais segurança para a região. O problema da Cosete de Alencar aqui já dura mais de 12 anos. Há seis, é um descaso total, um abandono. A prefeitura tem conhecimento do problema, tudo o que acontece aqui nesse trecho. Mas ninguém toma providência, então nós estamos contando com a TV Alterosa para resolver. Enquanto a partida, nós que pagamos IPTU caro, que somos moradores daqui, fica ao abandono. Como vocês estão vendo aí, lixo, tudo que é tipo de coisa. Ratazana, barata, morador de rua, uso de drogado, porque nem a iluminação de noite funciona. A rua é totalmente escura, porque não tem poda de árvore, não tem nada. Não tem com quem reclamar, fica um jogo de empurra danado. A região abriga residências, comércios, clínicas e instituições de ensino. Esta academia já foi visitada por bichos peçonhentos. Proporciona aqui a presença de animais peçonhentos, barata, ratos. Auxilia usuários de drogas e tal, que ficam aqui por ser uma área deserta e por ser escura à noite. E é recorrente. Aí botaram fogo, aí daqui a pouco cresce de novo e ninguém toma uma providência.